Olá, bem-vindos. Vou-vos mostrar aqui a minha decoração de páscoa. Aqui tenho aquele prato de bolos que comprei há pouco tempo e fiz aqui assim um ninho com uns ovinhos. E aqui em cima tenho estas tantes que já as tinham há muito, muito tempo e comprei estes coelhinhos todos cor de rosinha. Não sei se conseguem ver melhor assim ou só puxar a luz. Não? Ok. Então tenho aqui estes coelhinhos que comprei. Estes dois comprei primeiro na mesma loja e depois precisava do maiorzinho para aquela estante que é maior e encontrei noutra loja um que é exatamente igual, a mesma cor. E tem assim este tom pastel típico da páscoa. Está super simples a minha entrada. Este candeeiro. Já o tenho há muito, muito tempo. Estava no meu quarto e agora veio para aqui. E estas javas que também já tenho há muito tempo e estas rosas que comprei. Um desse tom bem grandinhas. E ficou assim a entrada. Vamos agora para a sala. Aqui nesta parte aqui da cozinha, porque a minha sala e cozinha estão todas juntas, mas esta é a parte da cozinha. Aqui na parte da cozinha tem estes coelhinhos. Peço uma coelheira. O meu marido até já disse que são coelhos a mais. E em cima no relógio comprei aquele casal de coelhinhos ali. Que representa quem? O Eduardo e a Maria Inês. Aliás, se vocês viram aqui isto é só casais e famílias. Ali em cima tem um casal. Aqui em baixo tem uma família. Comprei por estarem com os pequeninos. E pronto. E assim. Para esta nossa coelheira aqui. Aqui também ficava bonita uma planta. Mas como aqui não bate assim muita luz. Porque as janelas estão daquele lado. Resolvi não pôr aqui nenhuma planta. Mas também ficava bonita aqui umas plantas. Até tenho aqui uns vasinhos que comprei. São assim três. Como este. Três vasinhos destes. E até ia plantar aqui umas ervas aromáticas. Ou umas plantinhas. Mas como aqui não bate muita luz. Decidi que era um bom sítio para pôr plantas. Mas gostei bastante destes vasinhos. E comprei três. Um maiorzinho. Um mais pequenino. E este é o gomeio. Aqui o meu cantinho de café também está. Assim no espírito da Páscoa. Tem aqui a máquina de café que já é muito, muito antiga. Depois comprei este bolo. Que até vou deixar aí o caro do vídeo onde mostrei as compras da Páscoa. Comprei estes dois pratinhos. Rosa. Que tem aqui uns ovinhos. E depois. Comprei também estas chávinas. E tinha este açucareiro e esta leiteira. Que ficavam. Este é o suporte delas. Mas achei que elas ficaram mais giras aqui neste prato que roda. E usei o suporte para pôr as chávinas. E acho que ficou muito, muito giro. Hoje eu dei aqui estas corifias dos meus filhos. Numa altura em que eles tinham os dois mais ou menos 15 meses. E comprei esta estuva de cerâmica. Para colocar aqui. Ele tinha uma corda aqui. Um prendedor castanho. Mas eu achei que este branquinho ficava aqui melhor. E acho que fica aqui super giro. E acho que o cantinho do café está muito, muito giro. Estes dois quadros estão aqui ao lado do cantinho do café. Tinha aqui umas fotografias do Natal. Mas nós ontem fomos em família a ir para um parque. Aqui em Berlim. E tirámos umas fotografias muito, muito giras da Páscoa. Com aqueles coelhinhos que eu comprei também. Na altura das compras da Páscoa. E ficaram muito giras. E coloquei depois ali os coelhinhos. Que são dois balões. Ali na parede. E acho que ficou assim muito giro. Ficou mesmo no espírito da Páscoa. Ali estão os miúdos com o papagaio. A tentar fazer o papagaio voar. Estão a ver? Estavam aí os dois tão felizes. E achei que esta fotografia estava tão bonita. Tão verde. E nessa outra aí ao lado. Está a família com os coelhinhos. E nós os quatro aí. O parque não tinha assim ainda muitas flores. Nós tirámos algumas fotos. Mas o parque ainda não tinha assim muitas flores. Mas deu para tirar algumas fotos giras. E deu para ficar sempre com a recordação da Páscoa. Mas aqui a primavera ainda está um bocadinho atrasada. Viam-se muitos narcisos. Mas não vimos assim muitas, muitas flores. Aqui o sofáio queria comprar umas almofadas também com coelhinhos. Ou com galinhas ou assim qualquer coisa. Mas não encontrei nada. Porque vocês sabem que as lojas aqui estão muitas delas fechadas. E então estas eram almofadas que eu já tinha também. E não pus manta nenhuma. Porque acho que agora o tempo já está a melhorar. Aqui em casa já não precisamos assim de uma manta. Mas se pudesse punha uma manta cor-de-rosa. Que acho que era a que ficava mais gira agora aqui no sofá. Vou-me despedir de vocês aqui à beira do meu cantinho do café. E por baixo dos meus coelhinhos. E a desejar-vos uma ótima e santa Páscoa. E que esta Páscoa seja também um tempo de esperança para nós. Que tempos melhores virão. Eu acredito nisso. Acredito que 2021 será o ano de transição para todos nós. E por isso vou-vos desejar uma ótima Páscoa de novo. E dar-vos um beijinho grande. E dar-vos um beijinho grande.